Opa! Dica do Budimar. Ontem eu conversei com você sobre um cavalo encilhado. O cavalo só passa uma vez encilhado na frente da sua casa, na sua frente. Mas isso não é verdade. A verdade é que o cavalo encilhado passa todos os dias na sua frente. Como assim todo dia? O cavalo encilhado passa todas as oportunidades, passam todos os dias na sua frente. Se tu tiveres preparado para receber a oportunidade, se tu tiver plantado, se tu tiveres feito o dever de casa, tu vai só montar no cavalo e sair andando, sem problema nenhum. Mas tu tem que estar preparado para cair e levantar dele, porque ele te dá um tombo, mais cedo ou mais tarde tu vai cair. Então se tu te preparar para cair e levantar, entenda que a preparação não é para ficar de pé. Ficar de pé é muito fácil para qualquer um. Qualquer um fica de pé. O problema é se levantar quando cai. Porque o tombo vem. Para um, para o outro, para todo mundo vem o tombo. E o que é o tombo? O tombo é quando tu quebra, quando um cliente te deixa na mão, quando um funcionário, um marceneiro, um agregado te deixa na mão, não vem trabalhar e tu fica aí sem poder fazer a tua entrega, tu marcadinho com o cliente, ou o cliente não te paga, ou vem uma multa que tu não está preparado, ou quebrou o carro, ou uma série de coisas. Ou tu não encontrou o material, tem que conversar com o cliente novamente para comprar outro material para fazer o trabalho. Isso é um tombo. E tem tombos que são fortes. Tem tombos que derrubam a gente de uma maneira que, às vezes, a gente até quebra. E a live que vamos fazer hoje, no dia 14 de fevereiro, é sobre isso. Sobre o... O de mar quebrou. Eu quebrei. E doeu. Doeu bastante. Tive que fechar a empresa, demitir todo mundo, tive que ir para o zero. Estou feliz de novo hoje, estou bem estabilizado. Graças a Deus, estou trabalhando para a gente ficar melhor ainda, cada vez melhor. Estou dando o meu melhor, nesse sentido. Plantei e estou colhendo. Essa é a vantagem. Então, eu estou preparado para qualquer cavalo que passar na minha frente e estilhado. No momento que passa, e passa todo dia, passa um, eu posso escolher o cavalo que eu quero montar. Essa é uma vantagem do aprendizado. Quando a gente mais aprende as coisas, mais cursos a gente faz, mais se moderniza nessa situação, melhor fica. Melhor a gente tira proveito das situações. Então, eu posso escolher hoje. Tem... O que é escolher um cavalo para montar, no caso, passar encilhado aqui? Um serviço que apareceu e eu não quis fazer. Teve, tem, acontece. Acontece, apareceu serviço que eu não quero fazer. Que eu já vejo que eu já fiquei meio de cara, já ficou... Vai dar muito trabalho, vai dar incomodação. Porque, às vezes, o cliente é chato, ou o arquiteto é chato, ou o que é parecido. Então, eu saio fora. Então, já não vou ter... Já pude escolher o cavalo que eu ia encilhar. Essa é uma grande vantagem, tá? Esteja preparado para poder escolher o cavalo que você vai encilhar, tá? Fica na mão. Até amanhã. Deixa o joinha e se inscrever no canal, tá? Conto contigo aí. E se inscreva no canal. Tem muita gente que não se inscreve no canal e eu fico lá esperando. Um abraço. Aí depois não recebe as notificações.